Avelina, a escola de esperta, Cabeções de Vila Prudente! A mais queira, verde e rosa, palestrante Sou Cabeções com muito amor A mais querida, verde e rosa, palestrante Sou Cabeções com muito amor Alô, Zona Leste! Alô, Cabeções! Bota sentimento, faz a festa, vem sambar! Alô, Cabeções! Negra mãe, ó negra mãe, em meus versos deixa eu te cantar Golofé, mucuiu e motumbá, peço a benção de mãe África Golofé, mucuiu e motumbá, peço a benção de mãe África Golofé, mucuiu e motumbá, peço a benção de mãe África Golofé, mucuiu e motumbá, peço a benção de mãe África Ó Cabeções! Ó Cabeções! Vem do quilombo da favela Cantar toda a grandeza dela Fazer poema pra mãe ancestral Mulher que seu ventre gerou No início toda a criação A vida que eu louro que germinar Jerôme e Orixá E eu sei o caminho Paol Mujubá Chamando a força dos meus ancestrais Vila Prudente, hoje uma vez mais Vem, vem, Vila Prudente! Vila Prudente! Chamando a força dos meus ancestrais Vila Prudente, hoje uma vez mais Vem pra avenida soltar Civilizações! Civilizações! De grandezas mil E saberes que ao tempo existiu Tua força, teu sangue e tua luta Vem ser mensagens Dá pra história de ser quem és Jamais se rendeste a escravidão E pariste nessa nação Resistente, meu canto! Tua força, teu sangue e tua luta Vem ser mensagens Dá pra história de ser quem és Jamais se rendeste a escravidão E pariste nessa nação Resistente, meu canto! Negra Mãe! Ó Negra Mãe! Em meus versos, deixa eu te cantar! Colofé! Mucuio e Mocumbá! Peço a benção de Mãe África! Colofé! Mucuio e Mocumbá! Peço a benção de Mãe África! Negra Mãe! Ó Negra Mãe! Em meus versos, deixa eu te cantar! Colofé! Mucuio e Mocumbá! Peço a benção de Mãe África! Pesta a benção! Pocuio e Mocumbá! Peço a benção de Mãe África! Ó minha versões! Vem pra venir, ao longo da favela! Não cantar toda grandeza, leva! Tira minhas marionhas! Fazer poema pra amanhã ancestral Mulher com seu ventre gerou No início toda a criação A vida que o Louron quis em Minas Girom e Orixá Em teu seio a carne Meu paolo nos barro Vem meu paolo Chama os ancestrais E o atormente hoje uma vez mais Vem pra avenida só pra te saudar Meu paolo nos barro Chamando a força dos meus ancestrais Vila prudente hoje uma vez mais Vem pra avenida só pra te saudar Civilizações De grandezas mil Estadeiros que ao tempo Resistiu Tua força Vem mãe negra Vencer nessa vida Isso dá pra história de ser quem é Jamais te redeixe a escravidão E Paris te nessa nação Resistência em meu canto Tua força O Cunho e Mo Tumba Peço a benção de mãe África O Cunho e Mo Tumba Peço a benção de mãe África Negra mãe Oh, negra mãe, e meus versos deixa eu te cantar Como fé, o cunho e o motumbá Peço a benção de manhã, Frica Como fé, o cunho e o motumbá Peço a benção de manhã, Frica E o seu soberano eu te amo a testar E o meu bem-vindo é da sua paz E o meu bem-vindo é da sua paz CIVILIZAÇÃO! CIVILIZAÇÃO! CRIME, 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 CRIME E a torcida! E a torcida!